E aí galerinha do YouTube, tranquilidade total, Johnny Knoxville aqui hoje com vocês. E aí galera, tive muitas perguntas lá no meu canal sobre como baixar o jogo Rider no Playstation Story. Então vou ensinar a vocês aí, é muito simples, muito fácil, muito rápido. Primeiro tem que estar com o seu Playstation 4 conectado à internet e entre em Play Story. Lá em cima, depois está escrito Playstation Story, tem pesquisa do lado do carrinho, pesquisa lá em cima, onde está aparecendo em branco. Clica com o X, confirma, vai abrir o campo com o teclado. Você vai e digita Ride, R, I, D, E. O nome do jogo já vai aparecer do seu lado direito, Ride, Jogo, é aí onde eu estou com o campo. Clica em X. Como o meu já está baixado no meu videogame, ele vai aparecer para iniciar o demo. Mas aqui para vocês vão aparecer, efetuar o download, né? Download do jogo Ride, Demo. Então é isso aí galera, é muito simples, muito fácil. Vamos fazer mais uma vez aí para quem tem alguma dúvida. Vamos voltar lá desde o início. Playstation Story. Lá para cima, em pesquisar. Clica em Ride, escreve Ride aqui nesse campo. É meio chatinho porque o teclado é letra por letra, né? Ride. Você vê que eu já coloquei o Read, já apareceu lá, você pode até ir direto. Mas se tiver alguma dúvida, vai em coloca o nome completinho do jogo. Apareceu do lado direito. Iniciar demo. Iniciar demo como o meu já está baixado. Ele já inicia. Então é isso aí galera, é muito fácil, muito simples, muito rápido. É só você baixar o jogo e curtir. Beleza? Vou dar um rápido corte aqui e vou mostrar para vocês o jogo por dentro. É nóis. Salve, salve.